Agora sim, agora sim Vamos lá então, reactzinho do trailer Do novo trailer aí do Dragonflight Que é a nova expansão do World of Warcraft Agora em português, humilde Este lugar traz muitos mistérios E poucas respostas Parado aí Quem é você? Sou aquele que será o seu guia Diga-me Do que você se lembra De antes? Meu general Uma batalha ferrenha Então eu me vi Aprisionada Na escuridão Mas agora Está livre O que é você? Venha Tenho muito a lhe mostrar Para preparar você Para os desafios adiante Legados Este lugar É tão estranho Onde estamos? O mais importante é quando Não onde Muitos milhares de anos atrás Quando o mundo era Jovem Mazaroth Abrigava Os ancestrais Dos dragões Feras primitivas Governadas Por instintos primeiros Meus aviões Porém, em alguns Acendeu-se a centelha da inteligência Pensavam Falavam E sentiam Com mais intensidade O que isso tem a ver comigo? Se não fosse por eles Seu povo Não existiria Esses protodragões Surgiu um monstro Galakrond Eita Temos de lado Os instintos do medo E da autopreservação E nos unimos Para combater O Leviatã Nós? Então Você estava entre eles? Pela nossa coragem Arriscar tudo Para salvar o mundo Nós recebemos Uma dádiva Dos titãs Fomos transformados Em algo Maior Juntos Nos tornamos Aspectos Líderes das Revoadas Dragônicas Os protetores De Azeroth Com o tempo Assumimos Estas formas Paisanas Para nos comunicar Com as raças Mais jovens Por que você Me mostrou isso? Eu Sou Nuzdormo Fui o aspecto Da revoada Bronze Meu destino É ver Todo o tempo E agora Uma ameaça Ao nosso mundo Se aproxima Um antigo inimigo Está de volta Vocês tomarão parte Nos eventos Que virão E terão de fazer Uma difícil escolha Como nós Eu não sou Como você Não Minha história Já está escrita Mas a sua E a de todos Os Tractias Está apenas Começando A se desenrolar Humilde 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 Ser humano Você aí Que joga joguinhos Online como eu E sofre com Problemas de rota Ping alto Desconexões De syncs E todos esses problemas Que tornam a experiência Online Complicada Resolva tudo isso Com o NoPingTunnel Com o nosso cupom E link aqui embaixo Na descrição Você compra Com 30% De desconto E você pode testar Por 7 dias Para ver se ele é tão bom Quanto eu estou te dizendo Testa lá E se você for comprar Cupom Zeus Humilde Pô Clamates Eu O Clamates Me mandou uma mensagem Falando que ele estava Todo empolgado Estava todo hypado Com essa atualização Aqui Cara Cara Não sei mano Vamos ver Quem sabe Não vai ser a primeira vez A primeira vez Para testar O World of Warcraft Não Eu sei que não foi por isso Mas você falou Que estava empolgado Com essa expansão E tal É que a última vez Que a gente ficou hypado Com uma classe de dragão Não deu muito certo Não deu muito certo A última vez Que a gente Pô com uma classe de dragão No joguinho Não deu muito bom Não Entendeu Mas Vamos ver De repente Aqui é que o bagulho Vai desenrolar Vai que Não Eu estou na missão O Deathweaver Ainda convidou lá Para a gente jogar junto De repente A gente faz esse desenrolo Na Clamates Fazer Esse encontro É então Pois é Vamos ver Dia 28 Só que sai Dia 28 Vai rolar Já vou até Ver se a gente combina Com o Charles Com o Deathweaver Fazer o Fazer o encontrão Todo mundo jogando Tá ligado Ver qual que é Vai ser da hora Vamos ver Primeira vez jogando Opa Cara eu já abri o O Eu já abri ele Aí eu fiquei 5 minutos E falei Não Mas foi uma época Mais antiga Onde o meu coração Estava mais duro Entendeu Meu coração Era mais bruto Mais 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 rígido Mais difícil De atravessar Entendeu Era uma época Onde o meu coração Não estava tão vulnerável Quanto hoje Onde eu dou chance Eu testo Eu vejo qual é Eu estava mais Brutalizado Entendeu Hoje eu sou Um novo jogador Sou Zeus Reformid Então meu coração Está mais aberto Hoje Para poder Sentir novas Experiências Se nós conseguimos Fazer a primeira expansão Do Final Fantasy Eu não tenho Eu não imagino Eu não imagino que nada Vai ser pior do que aquilo Não imagino Acho que nada será Pior do que a primeira expansão Do Final Fantasy Não tem como Não tem como Não tem como ser Então eu estou tranquilo Porque eu acho que nós Conseguimos passar Nós criamos uma meta O que pode ser pior Do que a primeira expansão Do Final Fantasy Na experiência de progressão Não sei não Acho difícil Está difícil de superar Foi embaçado Foram o que? 25 horas Naquilo lá Meu Deus do céu Você está doido E esse dragãozão aqui Será que vai brotar Nos chefes? Porque o dragãozão É grande Porque os dragões Já eram grandes Esse é 20 vezes Maior do que eles Ele parece Proporcionalmente Do tamanho Daquele Dragão que tinha No Terra lá O Herohold Parece ser gigantesco Mesmo Tem mistério Sobre eles Pode crer Mas maneiro A gente provavelmente Pela primeira vez Na minha vida Eu acho que eu vou falar Sobre o WoW Depois de ter tido Uma experiência Porque eu não falo nada Sobre o WoW Porque eu não conheço nada Nunca joguei Então eu só fico quieto Na minha Só fico quietinho Então talvez pela primeira vez Tenha um vídeo No canal Sobre o WoW Quem sabe Em novembro Em novembro Novidades Novidades chegarão Essa parada aí Maneiro Da hora Ser humano Tá curtindo esse vídeo Então mano Me faz um favorzinho Desce aqui rapidinho Já dá aquele likezinho maroto Que você ajuda demais A esse conteúdo A continuar acontecendo Se você tá curtindo também Esse vídeo Não deixa de colar Nas lives Da onde esse material É retirado Você pode interagir Comigo ao vivo Lá Eu faço live Todos os dias E o link Tá aí na descrição O primeiro deles Cola lá Esse aqui é outro Dragonflight features São os recursos Espera aí Explore The Dragon Isle Isle Islas Islas Não sei a pronúncia disso Correto As ilhas Dos dragões Play The new class Olha ele Será que vai Vai fazer A galera do WoW Fica empolgado Com essas classes Acima né Brutas e tal Eles ficam empolgados É porque A gente tá acostumado Com o MMO coreano né Se não for gostosa Não tem nem conversa né Se não for gostosa Nem conversa Então 50-50 A galera curte Mais ou menos Hum Pode crer Ninguém Quer mais Fury Ah então Eu não sei Fico curioso Pra saber como é Que é a comunidade É você que tá assistindo Esse vídeo Tá assistindo esse react Já jogou WoW Ou gosta Você curte Os monstros As classes Furries E tudo mais Diga aí Deixa nos comentários Drak Evoker Master Ai as montarias As novas montarias Jamais vistas antes Nunca vistas antes Customize Customizabilities Dragonflies Maneiríssimo Maneiríssimo Parece que Pera aí Sem peito Sem like Né Coreano tem jeito né Todo mundo fala Até o próprio Asmongold Os caras só lança Fury escroto Pode crer Já viu o novo Sistema de voo Na Ah eu vi Eu acho que eu vi Um vídeo sim Cara já tem um tempo Já eu acho Que eu vi esse vídeo aí Eu curto O monstrão mesmo Esse graf do É tancável Fui ignoro Fui ignoro Fui ignoro de que Ô Sif O que você tá falando O Valkyrie disse Que essa é a primeira expansão Que ele não vai jogar Que isso mano Tá tão ruim assim A recepção da galera Tentei jogar WoW duas vezes E não passou de uma hora A cada tentativa Travando demais o game Todo esquisito Hoje Em dia não dá Pode crer O trailer não Hypou muita gente Ah saquei A galera não ficou Muito hypada Com o trailer Entendi É novamente Eu não sinto nada Pra mim Passa despercebido Mas as paradas Dentro do jogo Ontem deixou O povo hypado A única coisa boa Que vem disso aí É a melhoria Na interface E a árvore O jogo não tá hypado Pela primeira vez A galera só tá Otimista Entendi Ah bem Que triste né Eles só estão Reafirmando Que todo mundo Já sabe sobre a lore Pode crer Como o Hypar Com um jogo De 20 anos É Tá aí aí Cara Tem mais player Do que BDO Se bobear A questão também É como a história Vai ser desenvolvida Porque no Shadowlands Fizeram um monte de cagada Pelo que o pessoal diz Pode crer É O jogo tem 20 anos Tá aí Tem muito mais Muito mais player Do que ainda A grande maioria Dos outros jogos Então é isso É isso aí Vamos ver Provavelmente Estaremos testando Isso aí no dia 28 Pela primeira vez Provavelmente Não vou fazer promessas Também não Que vai aqui Então é isso Jovem Se você curtiu esse vídeo Já desce Dá aquele likezinho Maroto Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha Comenta Interaja De qualquer jeito Que for possível Porque você me ajuda Demais Não deixe de me seguir Nas redes sociais Zeus Ghosts Você me encontra Em todas elas E a gente se esbarra Na próxima Aquele abraço Para vocês E eu fui